Vai lá, 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 vai lá no cacinho e samba, não fique de navegar, deixa essa onda pegar, meu caro já vai navegar, eu vou dar a partida, eu vou, vamos lá! Oi, 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 oi E que pode me dar um qualquer Esquerra vai uma xé De olho no ar na xé E uma feta no canal pé Ai, 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 ai Vamos dar uma bordo, vamos dar uma bordo, vamos dar uma bordo E eu vou falar, vou falar E eu vou falar, vou falar O meu pai não quer que eu case, mas me quer namorador Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele Que ele se casou Eu vou perguntar a ele, eu vou perguntar a ele Oh Madalena, oh Madalena Oh Madalena, oh Madalena Oh Madalena, oh Madalena E eu vou falar, vou falar É você, eu vou parar pra todo mundo E eu vim lá de Vila Velha Direto do Bersaú Só pra ver a Madalena E ouvir o tambor de fogo Para pagar o juro Só pra ver Oh, Madalena Oh, Madalena Você é meu bem que eu vou falar É você, eu vou parar, vou parar É você, eu vou parar Pra todo mundo, vou parar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Vou falar pra todo mundo Que eu só quero é você Matouca aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá em, vamos lá E aí Obrigado.